O número de idosos no Brasil cresceu 18% desde 2012. No ano passado já eram 30 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E esse número deve chegar a 38 milhões até 2027, segundo o IBGE. Isso requer a implementação de políticas públicas específicas. A partir de amanhã, a Câmara vai debater a educação e a saúde na terceira idade em um seminário internacional. O envelhecimento já é um processo que não tem retorno. É um processo que só tende a progredir. A irmã Teresinha, da Pastoral do Idoso, tem toda a razão. E os dados de 2017 do IBGE comprovam. Em menos de 10 anos, o Brasil aumentou em 8,5 milhões a população de idosos. O número de idosos cresceu 18% em 5 anos e já ultrapassou 30 milhões de pessoas. Os idosos já representam uma fatia de mais de 14% da população brasileira. Ou seja, houve um aumento significativo dessa parcela da população em pouquíssimo tempo. E isso requer a implementação de políticas públicas específicas. A Câmara saiu na frente e, depois de muita pressão da sociedade civil e de entidades ligadas à previdência social e às causas dos mais velhos, há 15 anos era aprovado o Estatuto do Idoso. Entrava em vigor a nova lei que estabelecia os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E que, entre outras providências, estabelece penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. Um grande avanço. O Estatuto é uma garantia de que existem direitos já consagrados e as pessoas idosas podem acessá-los. Então, o que vemos é que, gradativamente, as pessoas vão tomando conhecimento dessa lei que os protege, que é o Estatuto do Idoso. A falta é a implementação de vários artigos. Na questão de serviços é que eu vejo que a falha maior do Brasil de não estar evoluindo na busca de novas alternativas de serviços que estejam disponibilizados para o atendimento das pessoas idosas necessitadas. Todas essas questões vão ser debatidas no primeiro seminário internacional sobre educação e saúde na terceira idade, que terá como tema 15 anos do Estatuto do Idoso, onde avançamos. O encontro vai ser nos dias 4 e 5 de julho, aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília. Para que a gente possa divulgar, mostrar que a nossa população está envelhecendo e que nós precisamos ter um olhar diferenciado para essa população de idosos, principalmente em relação à saúde, em relação à maneira deles também conviverem e à prevenção de doenças, que muitas vezes, inclusive, a AIDS tem aumentado de uma maneira assustadora nessa idade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.